Aqui na Móveis Matos você encontra estofados, roupeiros e também cozinhas. Por exemplo, essa cozinha aqui você encontra, olha, uma cozinha paloma com inox completa, um design super moderno, vai deixar sua cozinha muito mais bonita mesmo. Preço, R$2.269. E você pode parcelar em 10 vezes, com o primeiro pagamento só para lá 2015. Então você compra hoje e vai começar a pagar em 2015. O valor da parcela é super barato, R$227. Então para você que está procurando uma cozinha bonita como esta, você vem aqui na Móveis Matos. Onde fica a Móveis Matos? Fica aqui na Rua General Canaparro, 924. O telefone aqui para maiores informações é o 333-4445. Móveis Matos, esperando por você.